Seja bem-vindo ao nosso canal e tem festa, porque eu sei que o que você gosta é de festa. 15 anos de Maria Eduarda Moura, pense numa festa de sonho. Acompanhe comigo. Acompanhe comigo. Acompanhe comigo. Acompanhe comigo. E aí, gostou? Então curta, compartilhe e se inscreva aqui no nosso canal. Qualquer momento a gente vai estar de volta com mais um grandioso evento para você.